Fala rapaziada, aqui direto de Joinville, a gente está ao vivo nesse momento, começando uma transmissão ao vivo nessa ação bacana que a Liga Nacional de Futsal, através do seu Facebook, Facebook LNF, faz com todas as equipes da Liga Nacional de Futsal e com o Joinville não vai ser diferente, assim como foram com outras equipes, com o time do Joinville, o Jack Crona Futsal não vai ser diferente eu sou Juliano Schmidt, assessor de comunicação da equipe do Jack Crona, a gente está aqui nesse momento no Centro Eventos Calhansen acabando agora uma atividade, um treinamento aqui que, lógico, visa esse jogo, esse importante jogo desta sexta-feira, amanhã jogo contra a equipe do Magnus Sorocaba, Maita, jogo mesmo aqui no Centro Eventos, a gente vai aproveitar e convidar o torcedor para estar aqui presente com a gente, e ao meu lado eu estou com o Fixo Leco, que foi o convidado de hoje da Liga Nacional para fazer esse bate-papo com vocês, não tem muita história, o Leco não tem muita história na Liga não sei de onde ele vai arranjar algumas histórias da Liga Nacional de Futsal estou novinho, não vem com essa de muita história, com longa idade não, é que ele começou muito cedo, começou muito cedo, começou bastante cedo então, o Leco, que se alguém chamar na rua por Alex, Alex Domingos da Rosa, ninguém vai saber ele não vai nem olhar, não vai nem dar bola, tem que chamar de Leco mesmo depois a gente pergunta se foi na infância, como é que foi, para a gente bater esse papo então você pode interagir, a gente está com o Facebook aberto aqui também o Jacó abriu o Facebook da Liga para você participar teve pergunta no Twitter, teve pergunta por WhatsApp também então a gente está aqui à disposição de vocês para poder responder também as suas perguntas que você pode mandar à vontade novamente agradecer esse espaço que o Facebook da Liga Nacional de Futsal, a LNF disponibilizou aqui para o time do Jack Corona para fazer esse live com vocês bater um papo, conhecer um pouco mais sobre o Leco Leco, primeiramente, obrigado por aceitar esse convite o Leco é um jogador meio envergonhado para algumas coisas não gosta muito de conversar, de futebol obrigado e é um prazer a gente participar desse live com a Liga Nacional de Futsal sem dúvida, bom dia a todo mundo que está acompanhando aí muito legal mesmo a iniciativa nesse processo de cada vez melhorar, trazer o público para o público fidelizar, de certa forma, dentro do Futsal e uma campanha interessante da Liga, assim, de expor o atleta a esse questionamento esse bate-papo para os torcedores é muito interessante, sim, e eu sinto o maior prazer de estar participando com vocês hoje Leco, o apelido Leco foi da infância, pequenininho, ou é aquele apelido que veio depois? nem minha mãe sabe explicar de onde veio o Leco, meu nome é Alex eu sei que tinha, lá no bairro onde eu morava, em Chapecó tem um cara que se chama Alex e o apelido dele também é Leco pode ser dali a ligação também, mas enfim, não sei explicar direito de onde veio o Leco Leco, a tua carreira, porque tu é do oeste daqui de Santa Catarina o Leco é de Chapecó, muita gente pode perguntar se o Leco é de Jaraguá não, Leco jogou muito tempo em Jaraguá, já já ele vai falar um pouco mais sobre isso também mas o Leco é lá de Chapecó, assim como o seu irmão Junai no elenco a gente tem também mais o Leco, que é de Chapecó também é uma safra muito grande lá do oeste do estado, tem de Palmitos, tem de São Miguel tem de São Lourenço, de Concórdia, tem muita gente boa da Liga Nacional e do mundo também, que é lá do oeste do estado e como é que foi esse teu início de carreira, foi lá em Chapecó mesmo já veio direto para o litoral aqui, como é que começou? é bom, quase todo mundo sabe, eu sou irmão do Junai que hoje joga comigo em Joinville ele foi convidado em 94, 95 talvez, para fazer parte do Clube Recreativo Chapecoense o CRC, que é um clube formador das categorias de base lá de Chapecó de futsal e ele jogava nesse clube e certo dia me convidou também para fazer parte da outra categoria obviamente, e aí eu fui com meus amigos e lá eu comecei a minha trajetória no futsal com os treinadores do lado do CRC, isso em 97, 96 talvez em 2000 fui convidado pelo Maneca para vir para Jaraguá do Sul para fazer parte do futsal de Jaraguá do Sul, do projeto que tinha na época ainda não era nem a Malve, era o Brighton, o Caraguá, o Brighton, a loja de materiais de construção o Caraguá é uma concessionária de veículos, que patrocinava a equipe e ali estava se formando um projeto que já tinha de alguns anos já, o Jaraguá Futsal em 2001 entrou o patrocínio da Malve, ali que começou todo aquele ciclo vitorioso daquela grande equipe em 2001 já comecei a treinar, eu era ainda juvenil, sub-20 né e comecei a treinar junto com a equipe profissional e passei todo aquele ciclo até o final de 2010 que foi quando a Malve retirou o patrocínio e a equipe cessou por um ano na Liga Nacional e aí 2010, 2011 já comecei a temporada aqui em Joinville e estou até hoje e foi uma jornada bacana lá no Jaraguá, é bom a gente falar um pouco dessa rivalidade até que se criou aqui com Joinville, porque assisti um time massa daqui a pouco vou aproveitar a pergunta do Luiz Felipe Mikulis desculpa se falei errado o seu sobrenome, o Luiz Felipe até falou sobre os jogadores mais brilhantes porque você já atuou e eu creio que nesse time do Jaraguá, nessas equipes que vocês fizeram nesse longo dessa jornada maravilhosa de títulos, com certeza teve muitos jogadores desses brilhantes aqui que o Luiz Felipe perguntou, era realmente para vocês uma satisfação enorme acabar o ano com títulos? Sem dúvida, não passou um ano sem vencer pelo menos um ou dois títulos foi uma época muito boa para todos nós que estávamos ali e respondendo a pergunta do amigo, eu tive a satisfação de passar por, dividir o vestiário como a gente fala um grande jogador, começando lá em 2001, já em 2002 com o Manoel Tobias na época, maior jogador do momento logo em seguida saiu o Manoel Tobias em 2002, veio o Falcão eu passei com o Falcão de 2003 até 2010 Chegou uma época boa do Falcão já parecendo muito com função que foi todo o desenvolvimento dele, o que veio claro que depois até, passou 2010 as coisas explodiram ainda mais para ele, mas foi muito bacana participar desse processo do Falcão, da criação do ídolo, do craque, do grande jogador, do premiado que é então o Falcão, o Manoel Tobias, logo em seguida em 2007, se não me engano o Lenízio veio jogar em Jaraguá conosco também então, cara, são jogadores, pelo menos os três, que eu coloco em um patamar elevado que realmente acho que ninguém conseguiu chegar próximo deles talvez o Vinícius, eu acabei não jogando com o Vinícius, irmão do Lenízio joguei contra ele também na seleção e não tive a oportunidade de jogar junto mas também foi um jogador espetacular, que eu consegui dividir pelo menos na seleção eu consegui jogar com eles, então esses quatro para mim, se fosse fazer uma seleção eu faria deles e colocaria o Thiago também no gol, porque o Thiago foi meu irmão passou por aqui também, vai ficar aqui amanhã tem um carinho enorme por ele, a gente dividia quarto também, acompanha de quarto então eu tenho uma admiração muito grande e um carinho muito grande pelo Thiago, além do profissional que ele é a gente falou muito desses times, tem muitos títulos, se a gente começar a contar aqui o pessoal da liga vai cortar nós ali, porque tem muitos títulos, muitos títulos mesmo e uma pergunta que veio no Twitter, uma pergunta do Twitter Olho no Futsal um abraço para a rapaziada, que cobre e está de olho mesmo no Futsal que está sempre com a gente, divulgando notícias, então um abração e ele fez a seguinte pergunta, teve uma final, vou falar de finais, daqui a pouco vou falar sobre uma teve outra pergunta sobre gols, mas teve uma que ele perguntou de uma final contra o Carlos Barbosa se tu lembrar o ano, se tu lembrar do que aconteceu realmente se foi uma final que tu saiu, voltou, machucou, como é que foi essa final? foi em 2012, na verdade foi umas quartas de final, eliminatória, já playoff da liga nacional quartas de final Joinville e Carlos Barbosa, aí finalzinho do primeiro tempo, faltava dois minutos para acabar o jogo o primeiro tempo, eu caí na frente da área e um jogador, adversário, não lembro quem, caiu em cima de mim eu bati a cabeça, bati o queixo na quadra, e aí abriu o sangue, aquele negócio todo e tal e aí o Renato, nosso fisioterapeuta, me levou para o vestiário, tirou da quadra e vou para o vestiário e eu falei, ah, pô, dá uma limpada aí, passa o esparadrapo e vamos voltar para o jogo ele falou, não tem noção cara, não vai dar para voltar, tu vai precisar fazer, levar ponto nesse machucado eu, não, não, cara, coloca os esparadrapo aí, vamos lá, deu, deu, vamos, tu pô, acabou o primeiro tempo ainda eu acho que o jogo estava um a um, o jogo estava empatado, não sei qual que era o placar aí ele pegou o celular, bateu uma foto do machucado, aberto, aqui o corte e me mostrou, cara e estava um negócio aberto aqui, cara, sangrando eu, tá, beleza, tem ambulância aqui, o cara da ambulância não pode fazer o ponto para nós aí, cara, nada, o cara da ambulância veio, olhou, ó, tem que levar para o hospital agoniado um pouco, né? nós lá em Carlos Barbosa, cidade pequena, hospital logo do lado, cara, então, bora lá, vamos rapidinho de repente não tem ninguém lá na enfermaria, na frente, o cara consegue fazer rapidinho, a gente volta fez uma olhada, ah, vamos tentar, né? a gente chegou no hospital, daí o médico veio, começou a conversar de jogo, lembrando outras finais, outro jogo pô, amigo, na boa, eu volto aqui conversar contigo depois, cara, mas agora nós precisamos fazer o ponto eu tenho que voltar para o jogo aí ele, não, pô, como tu vai fazer ponto, isso aqui vai abrir, vai estourar, não sei o que e tal não, não, vamos bater, nunca bati o queixo na quadra, vou bater duas vezes no mesmo jogo, não peraí, né, cara, não é assim aí ele fez um ponto rapidinho, nós pegamos e voltamos para o ginásio tava faltando, já passaram dois minutos do segundo tempo, Ferretti era o treinador, aí eu dei a volta pela quadra assim, eu lembro, entrei lá no portãozinho e tal, entrei na quadra o jogo tava 2x2, se eu não me engano, ou 2x1, não sei tal, 2x2 eu acho aí eu bati nas costas do Ferretti, falei, Ferretti, tô pronto, quando tu quiser me colocar, tô à disposição aí eu falei, ó, então meu filho, pula pra dentro, aquele jeito dele, carinhoso, pula pra dentro aí já, pô, entrei na quadra e tal, joguei com curativa e tal, e o mais legal assim, que eu fico feliz de todo esse esforço, foi que eu acabei fazendo um gol ainda logo em seguida numa jogada, numa jogada ensaiada com o Thiago assim, a gente fazia muito essa jogada deu disparar na ala e ele conseguia colocar o lançamento do Thiago também, é impressionante ele jogou a bola e caiu entre o Rodrigo e o Lafosier na época, os jogadores do Carlos Barbosa e eu dominei a bola e fiz o gol, cara, então assim, uma satisfação muito grande por ter feito tudo aquele processo e tal, de ir no hospital, de voltar e ainda poder ajudar a equipe então, acho que são coisas gratificantes na carreira que acontece, porque assim, não foi nada forçado foi algo assim que, claro, hoje tu pensando mais friamente, tu dimensiona o negócio mas na hora, pra mim... Paria de novo? Paria, o negócio que surgiu instintivamente, não me passava pela cabeça um pouco menos do que isso tinha certeza que o torcedor estava esperando, que os meus companheiros estavam esperando então eu não podia, naquele momento, prestar um serviço menor do que isso que aconteceu e eu fico feliz pelo resultado final de tudo isso e a nossa classificação pra semifinal daquele ano da Liga Nacional não, show de bola, daqui a pouco a gente vai contar um pouco mais da história deixa eu mandar um grande abraço pro Luiz Felipe, que já perguntou em relação aos jogadores brilhantes o Jonatas Piazera, já está te convidando pra jogar o campeonato de verão em Dael, Léco logo tem que dar a escala, pessoal de Dael que se cuida aí o Douglas aqui, Douglas Ramos, um abraço, volta pro Jaraguá, Léco ele falou que ainda fez a pergunta, onde você prefere encerrar a carreira, daqui a pouco a gente fala sobre isso o Dinho Wolf, que fala aqui, Léco, que foi nosso ídolo e continua respeitado aqui em Jaraguá no último jogo, foi mais ou menos, né? mas é legal, é legal que tem muita gente que respeita e a cornetada também, que é bacana, que é aquela coisa do sair da pancada, né? esse negócio da rivalidade, Juliano, sabe que eu nunca tive nenhum episódio de hostilidade quando eu cheguei em Joinville isso, pra mim, eu tinha um certo receio pela rivalidade muito forte na época da Malve, Futsal e do Jeque eu tinha esse receio de quando eu cheguei aqui em Joinville e eu sempre fui muito bem tratado, muito bem recebido, tanto pelos meus companheiros quanto pela torcida e hoje também acontece a mesma coisa, claro que tem alguns episódios isolados com todo mundo o Falcão esteve em Jaraguá, o Thiago, todo mundo e tem alguns episódios, mas, no geral, o pessoal respeita principalmente o que eu sempre prezei, pelo profissionalismo dentro de quadra, eu sempre procurei respeitar a equipe adversária como eu respeitava o Joinville quando jogava pro Jaraguá e hoje jogando no Joinville, também respeitando pô, além do respeito que eu tenho pro Jaraguá, é uma gratidão enorme pelo que eu vivi naquela cidade, pelo que eu consegui com aquela equipe então, eu acho que esse profissionalismo, acima de tudo as pessoas entenderem que eu estou ali também trabalhando eu estou defendendo as coisas do clube, mas de uma forma também profissional isso faz com que eu tenha esse respeito, tanto do Jaraguá quanto do Joinville e eu fico feliz por sustentar isso também A proximidade é muito grande, a gente até aproveita pra falar porque no último jogo a gente teve um episódio com o torcedor aproveitar pra falar pra deixar a rivalidade mesmo na hora do jogo fazer, mesmo a brincadeira na hora do jogo como a gente faz aqui quando ganha quando faz também lá em Jaraguá, quando eles ganham no Joinville acho que é bom deixar a rivalidade na brincadeira e não apelar pra violência nem dentro de quadra e nem fora de quadra eu vou dizer que eu gosto dessa pilha assim, né? de torcedor, provocar um, provocar o outro eu tive uma conversa com o Oito Meia também o Oito Meia que é um jogador que mexe muito com esse negócio também de extra quadra, de provocar, de apinta o cabelo, de trinca, de coisa assim eu acho muito bacana isso até eu falei pra ele que quando eu era criança eu andava muito de bicicleta de cross eu gostava muito se eu ainda tivesse alimentado se eu ainda tivesse nessa onda pô, ia fazer como ele pega o skate dele e sair andar dentro de quadra ia pegar minha bicicleta e sair andar dentro de quadra também quando descesse deles eu acho um negócio saudável, legal e o pessoal que critica eu soube até que o pessoal andou até agredindo ele num jogo aí que ele pegou o skate e colocou na quadra eu falei, cara, não quer que ele faça? não deixa ele ganhar, cara quando ele pega ele não anda de skate na quadra, cara ganha dele, meu é simples, igual o Falcão o Falcão faz os lances dele o pessoal às vezes quer pô, dá porrada, dá não sei o que, critica cara, faz quem sabe, marca que consegue, cara tu vai marcar, né? então é isso se o cara tem o talento pra fazer aquele negócio eu posso ter o talento pra não deixar ele fazer aquele negócio dentro de uma lealdade, do regulamento que é das regras que o arbitragem tá ali pra efetivar isso ou não então eu acho que a onda é essa cara é bacana assim, essa rivalidade isso alimenta cada vez mais o esporte de uma forma saudável vamos continuar aqui com as perguntas que a rapaziada tá mandando por aqui depois eu tenho uma pergunta do Twitter também do André que fala justamente dos gols se é que o Leco já fez gol em final? ganhou o título de liga, vamos ver se ele já fez gol em final Josué Oliveira, manda aqui homem, né Josué Josué fez o gol importante no jogo contra o Barão aqui goleiroinha, ele fez o gol, olha Josué Cevada Futsal Vila Maria, Leco monstro aí ele botou aqui ó, vem encerrar a carreira no Cevada Futsal Vila Maria Mauro Lima Futsal, grande profissional, grande ser humano, cara um abraço Mauro o Cristiano Sela, manda um abraço pro Leco do Sancra bairro São Cristóvão de Chapecó aí o Cristiano Sela carinho muito grande lá o pessoal o Terrão Esporte Clube na verdade, antes de eu ir pro CRC do lado da minha casa tinha um terreno ali o pessoal todo da rua se reunia ali pra jogar bola final de tarde, depois da escola então e ali, claro, a grama acabou numa semana então ficou o Terrão Esporte Clube inclusive o nosso time lá jogou vários campeonatos campeonatos amadores assim, da cidade e venceu muitos, inclusive venceu o ABB o time do Renato Vieira, que é do Futsal conhece ele, formador de atletas também que lá de Chapecó, hoje está em Jaraguá nós vencemos o ABB numa final do Campeonato Municipal nós jogamos com o Terrão Esporte Clube todos meus amigos lá que eu levo até hoje no coração achou de bola, achou de bola o Thiago Lemos do Santos, até uma pergunta que eu já fiz pro Leco também na época que eu trabalhava como repórter e agora nessa parte de assessoria de comunicação aqui do Jack Franon desde o ano passado e eu perguntei pro Leco e ele fez uma pergunta bacana fala aí se teve alguma sondagem de jogar fora do Brasil no decorrer da carreira forte abraço Leco e Junai valeu Thiago Lemos Thiago também é Chapecó, ligão também também faz história do Terrão Esporte Clube só foi pra fora pra seleção né que o resto ficou mesmo no Brasil muitas pessoas me perguntam isso eu tive sim, em 2006 eu tive uma proposta muito boa pra sair do país, pra jogar na Espanha em 2006 e era uma época que tudo estava acontecendo muito rápido pra mim, minha primeira convocação na seleção tinha sido em 2005 então eu estava sendo convocado constantemente e eu quis alimentar isso ficando aqui no Brasil e depois teve algumas pra Rússia outras isoladas assim só que são propostas que eu não quis avaliar somente o dinheiro eu quis preservar uma coisa que que hoje eu acho que acontece que tem muita fragilidade no meio do futsal que é a administração da carreira do atleta não adianta eu fazer um ano bom sair pra ganhar dinheiro sumir, eu ganho dinheiro um ano depois pra me recolocar no mercado novamente um negócio muito difícil então eu quis preservar sim a manutenção e a sequência da minha carreira foi, eu acho que tomei a atitude certa assim eu fiquei em Jaraguá conquistando todos aqueles títulos depois aqui em Joinville também aqui em Joinville já recusei propostas no exterior e eu acho que que a gente tem que avaliar um pouquinho mais do dinheiro também avaliar os familiares os amigos que estão próximos a tua qualidade de vida aqui então pra mim pesando tudo isso na balança não valeu a pena sair foi uma opção minha assim pessoal de permanecer sempre jogando aqui no Brasil apesar que nos últimos anos eu e minha família temos considerado a hipótese sim de repente de viver um ou dois anos na Europa também mas com outro objetivo não seria financeiro seria também um negócio de experiência alguma coisa a mais nesse sentido show de bola aí a resposta sobre jogar principalmente é fora do fixo leg pole eu vou antes de falar uma outra pergunta aqui até falar da seleção que é legal o leco que já participou muito aí aí ó o Renato daqui a pouco tem uma pergunta aí sobre caimbra na panturrilha vamos ver né o 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 na Arena e também na Copa Tupi, e esses ingressos eles acabam, mas a gente vai repondo. Então assim, hoje é o último dia dos ingressos antecipados, né, a R$20,00 a inteira e R$10,00 a meia, então já vendemos praticamente mais de 500 ingressos antecipados, vai ser um bom jogo, um grande público amanhã, mas na hora do jogo amanhã, sexta-feira, a partir das 19h, 7h da noite, vai ter de novo ingresso para esse jogo de amanhã, então a bilheteria vai ter ingresso na hora, tanto inteira quanto meia entrada, é que realmente alguns pontos já acabaram, mas a gente tem outros pontos, é só acessar ali as redes sociais do Jack Corana que você vai saber em quais pontos tem, alguns ingressos que não tem em um ponto, vai ter no outro, com certeza a gente vai repondo durante essa quinta-feira também, valeu Jonathan Willian da Silva, o Rafa Enzo Eloá, ele perguntou assim, o Leco tem interesse de jogar no Corinthians, vem para Sampa, no Coringão, será que no Coringão ainda vai ter o Leco ou não? A gente quer que ele fique aqui, né, vamos ver, né? Eu tive uns lobbies fortes lá, o Vander Carioca, pô, esqueci de citar o Vander Carioca antes nos grandes jogadores, cara, o Vander Carioca para mim é um cara sensacional, assim, profissionalmente, cara, eu já joguei com ele, ele já tinha 36, 37 anos, talvez, cara, e uma entrega, um negócio assim no dia a dia, nos treinos, cara, impressionante, então, é, pô, qualidade. A carreira dele é inquestionável também, artilheiro em todos os lugares que passou, então, é também um jogador que eu coloco num nível mais elevado e eu tenho uma admiração enorme pelo Vander Carioca também, e respondendo a pergunta, um dos lobbies que eu tive, ele, o Davis, lá no Corinthians, para ir para o Corinthians, só que, cara, isso envolve muitas coisas e, inclusive, a valorização e o reconhecimento que eu tenho aqui em Joinville, que eu também prezo muito por isso. Show de bola, um abraço para a Giovana Santos, vai ser um jogão, o Jona está aqui respondendo a sua pergunta também, o Matheus Macau falou assim, vem jogar em Joaçaba, é mais uma possibilidade aí que o pessoal está pedindo para você jogar, tem mercado em vários lugares aí, o Lepo. Que bom, né, desempregado, acho que eu não vou ficar. Antes de fazer a pergunta do Jean Ricardo Jorge, que ele fala sobre a seleção, a questão da hegemonia, teve mais uma pergunta relacionada à Liga Nacional de Futsal, que é do André, o André Chau Chau, que pergunta assim, gols em final de liga, quantas ligas, quantas finais você disputou e se, já, de repente, já marcou algum gol em final de liga, lembra? Ah, eu sou até que, eu sou meio ruim, assim, de recordação, porque eu acho que o negócio de estar todo dia buscando o próximo, o próximo, tu vai esquecendo um pouco do passado e deixa para recordar isso, talvez, no dia que parar de jogar, mas, 2005, final, Jaraguá e Erechim, eu não fiz gol, 2006, foram três jogos da final, Jaraguá e Carlos Barbosa, eu fiz um gol, no segundo jogo, talvez, da final, 2007, Joinville e Jaraguá, eu fiz um gol, 2008, Jaraguá e Ubra, também fiz um gol, 2009, Jaraguá e Carlos Barbosa, nós perdemos a final em Jaraguá do Sul, fiz um gol também, 2010, também fiz um gol da final, Jaraguá e Marechal Rondon, eu e o Valdim fizemos o gol do 2 a 0, e 2012, Jaraguá e Orlândia, nós perdemos também a final, foi um a 0 aqui, 4 a 4 lá, isso, no 4 a 4, eu fiz um gol também, aquele que o Jack está aqui, fez coisa, né? foram seis, seis gols nas finais de liga, nem lembrava, nunca tinha parado para pensar nesses números, passou de uma mão, é interessante, feliz, acho que é um momento especial, uma final, um jogo decisivo, o jogador precisa ter uma entrega a mais, é mais do que a tática, a técnica, é muito da preparação, do coração, da tua entrega no momento e na minha carreira eu tenho preservado isso, cara, principalmente jogos decisivos, jogos difíceis, é todo mundo espera um algo a mais de você, o fino do jogo, uma dedicação a mais, aquela bola que parecia que ia sair, tu correu, deu o carrinho, recuperou a bola, de repente, ah, não foi nada, foi deixou, evitou no lateral do adversário, mas, pô, na sequência do lance, pô, de repente é um lance crucial para o jogo, é um retorno de um contra-ataque que ninguém correria para pegar aquela bola, você correu e pegou, então são coisinhas pequenas que eu acho que fazem um diferencial muito grande no jogo decisivo, e muitas vezes por você ter essa entrega em grandes jogos, você acaba sendo premiado de estar no lugar certo, na hora certa e premiado com gol também em jogos importantes, que eu acho que é muito legal também para a carreira do atleta. Com certeza, a gente vai encerrando daqui a pouquinho aqui, antes eu vou fazer a pergunta do Jean Ricardo Jorge, que ele fala assim, Lé, até ele fala de seleção, você vai falar da sua carreira de seleção também rapidamente, a seleção pode retomar a hegemonia no futsal? E aí ele perguntou, se você soube isso, né, quiser responder em relação ao que aconteceu com o CT da Confederação Brasileira de Futebol de Salão, se você pode falar, mas fala sobre principalmente essa hegemonia da seleção brasileira, da CBFS, que você lógico também espera que a seleção volte a ganhar um título mundial também. Eu não tenho dúvidas, e a confiança agora, a seleção também, o novo treinador, reestabelecendo de repente a confiança, essa ansiedade que todo mundo tem que a seleção volte a ser o que era, principalmente na parte organizacional, eu acredito que as pessoas que estão lá agora têm competência para isso, e eu acredito sim na volta da hegemonia, mas é preciso entender nós, atletas principalmente, comissão técnica, falando especificamente dentro de quadro, é uma opinião minha, eu posso falar, não falar não vai mudar nada, é minha opinião, mas eu acho que nós temos que voltar a entender no coletivo. Os jogos ficaram muito nivelados, tecnicamente os outros atletas melhoraram muito, então assim, eu acho que nós temos que partir para uma conscientização coletiva. O atleta tem que chegar na seleção sabendo que está fazendo parte de um processo, ali não é trampolim para nada, ali é um negócio para conquistar título, para representar a modalidade internacionalmente, então eu acho que essa consciência, essa formação do atleta, até dentro dos clubes já, os atletas do juvenil, do sub-20 subindo com essa consciência e que é preciso resgatar e preservar principalmente a parte coletiva, o envolvimento. A minha função no time pode ser só bater falta direta, mas eu tenho que estar pronto para bater falta direta e tenho que estar presente naquele momento que me cabe, que seria somente essa especificidade dentro da partida. Então assim, eu acho que os jogadores têm que ter esse entendimento de que cada um é peça de uma engrenagem dentro da equipe. Então eu acho que na seleção, mais do que tudo, a gente tem que resgatar isso e buscar com que os atletas tenham esse entendimento que vai ser preciso unir forças dentro de quadra, em todos os jogos, para que a equipe volte a vencer e volte a vencer os grandes equipes também, a Rússia, a Espanha e a Argentina, que a Argentina dê um exemplo campeão mundial e dê um exemplo de coletividade. Então acho que é isso que tem que acontecer nos jogadores, porque excelência técnica tem, está vendo uma geração aí muito habilidosa, muito boa tecnicamente, mas nós temos que estar atentos também nessa parte coletiva e cada um entender a sua função dentro de quadra durante o jogo. Apareceu bastante perguntas, eu vou tentar fazer um pingue-pongue rapidamente para a gente encerrar aqui. Um abraço para o Fernando Souza. Eu estou falando muito, né? É bom ele falar porque tem assunto. O Fernando Souza fala, o Leco sempre ajudando quando nós pedimos em suas ações, daqui a pouco vai aparecer bastante ação. É bastante bom, acho que. Mas é legal, é bacana, é sempre bacana. Também acho que faz parte do compromisso. E o Jacquin também faz muito isso também. É um compromisso do atleta, nós, pessoas públicas, eu acho que tem uma certa referência da arquibancada para quadra e a gente tem que retribuir também com algumas coisas fora dela. O Jean novamente pergunta, você pensa em jogar a liga americana de futsal, sim ou não? É um excelente mercado e eu considero essa possibilidade, sim, mais para frente. E por que não? Vou lá num grande país que eu tenho muita curiosidade de entender um pouquinho melhor a cultura e é uma possibilidade, sim. Acho que o Leco já, mais ou menos das três aqui que tem, ele já falou mais ou menos da renovação, mas é legal. O Cevada futsal fala, deixa o recado para a molecada que está começando. O Fernando Farias fala, você que é um cara experiente, qual dica você dá para quem quer da base e quer ser profissional? Acho que já dá para fazer, ele já fez, mas ele vai dar mais um pitaquinho. O Felipe Manuel fala sobre um dos melhores fixos do Brasil, da liga. Gostaria de saber como você vê a evolução do futsal. Ele comentou em relação sobre o Brasil no Mundial e essa renovação. O Davi Camilo, o que você acha que está faltando para o futsal nordeste evoluir? Isso é uma questão bem legal também. Vai dentro do que a gente falou sobre a questão da renovação. Um abraço para Lariesa Gonçalves, Fernando Souza, Nivaldo de Farias. O Leco é um excelente jogador, um abraço para o Nivaldo. Emerson Luiz Medeiros, o Leco é gente boa. Segue assim, garoto. Renovação e também nordeste para a gente encerrar e chamar a galera para o jogo de novo. O nordeste eu acho que envolve um fator econômico também no negócio. Acho que a falta do nordeste não ter um representante na liga nacional cai muito disso. Em fator econômico, nosso país é muito grande. Então os deslocamentos são muito... custo muito alto para as equipes. Então a gente sente muito por isso, porque o nordeste foi um grande celeiro de grandes jogadores. Tem aí o Valdim, que é um dos principais representantes do futsal cearense. O próprio Márcio. Ficaria citando jogadores aqui. O Fininho, que já se aposentou. Mas o que eu posso dizer? O que falta eu acho que é de repente alguma coisa econômica ali. Porque tem bons clubes, tem bons jogadores. Só que esse intercâmbio, de repente a liga nacional conseguindo se estruturar melhor. Como está fazendo já. Daqui a pouco possa dar uma ajuda um pouquinho maior, um subsídio. Que daqui a pouco a gente tenha dentro da liga nacional um representante do nordeste. E não só um. Pode ser vários também. Eu acho que o futsal nordestino merece isso também. Show de bola. Está aí também. Deu uma apanhada geral em relação a essa renovação também. Que a gente espera que essa renovação ir ao próprio nordeste também. Como ele falou, tem muita gente aí, nova, boa, para ajudar nessa renovação com o futsal também. Abraço aí para a rapaziada. O Rafael Lima, que falou agora... A pergunta dele foi justamente sobre o futuro do futsal no país. Ele já deu uma apanhada em relação a isso também. Esse vídeo vai ficar também depois para a rapaziada rever. Então, muito bacana. Obrigado pelas participações. Bastante gente participando. Quer dar um recado? Eu lembrei que o amigo falou ali para deixar um recado. Principalmente para as crianças ou para quem está subindo das categorias. Porque a gente vai muito em escolas aqui, creches aqui. É bacana isso. O Leco vai muito dar esse recado. Eu acho legal assim a gente fomentar algo que é o coração novamente. O mundo está muito nas coisas superficiais, das coisas... Ah, eu quero jogar bola porque eu quero ganhar dinheiro. Eu quero ser famoso. Mas você vai ter que passar por processos para isso acontecer. Claro que é legal você entrar no ginásio. Cinco, dez mil pessoas cantando, indo junto com você. A televisão em cima. Tudo isso é muito legal. Mas são processos. Para isso acontecer, você tem que acordar cedo. Você tem que ter a disciplina de chegar no horário. De fazer o que o treinador está pedindo. De vir aqui executar o treinamento. Executar da melhor forma. Então assim, são disciplinas do dia a dia que vai fazer você chegar aonde você almeja. Não é o contrário. O processo é de baixo para cima e não ao contrário. Então assim, você fazendo tudo isso. Tendo disciplina, comprometimento com o teu desejo, com o teu sonho. Não tenho dúvidas que você vai atingir grandes resultados. Talvez não vai ser o melhor atleta de futsal do mundo. Como eu não sou o melhor atleta de futsal do mundo. Mas eu coloco minha cabeça no travesseiro e tenho consciência. Eu durmo tranquilo. Tenho consciência que o meu melhor eu estou buscando a fazer. Então, esse é o recado que eu quero deixar. Que você tenha um propósito na tua vida. Eu quero ser jogador de futsal. Eu quero ser advogado. Eu quero ser empresário. Eu quero ser alguma coisa. Coloque aquilo como teu propósito de vida e corra atrás. Isso com honestidade, com caráter. Respeitando sempre. Seja o teu adversário, teu concorrente, teu colega. Você pode alcançar o sucesso tendo esse tipo de comprometimento com ele. Eu não tenho dúvidas que o teu sucesso, você vai fazer essa avaliação. E o que é sucesso vai ser para você. E não o que o outro julga. É porque o teu carro é bom. Porque não sei o que. Não sei o que. Não é isso. O sucesso é o que você vai julgar. Do que você se dedicou e do que você colheu com aquilo. Então, é esse recado também que a gente tenta passar para as crianças. Quando a gente vai visitar escolinhas e coisas assim. Que independente do que você vai fazer. Vai ser jogador de futsal ou vai ter uma profissão. Tenha isso como propósito na tua vida. De fazer o bem. De ser honesto. E corra atrás dos teus objetivos. Que eu tenho certeza que no final você vai ser bem sucedido por isso. Sai o recado. E como diz o Adilson Ramos Fonseca. Parabéns pela dica aos mais jovens. Matou a pau. Parabéns. Acho que é esse recado que tem que ser dado. Um abraço ao Nivaldo de Farias. Um forte abraço ao Leco. Felipe Emanuel também fala para fazer com o Jackson Samurai. O Jackson é meio tímido. A gente vai fazer ele tímido para falar. Mas na hora da resenha ele é bom também. Rafael Lima viu o futsal. Sofia Santos como foi jogar contra o Foz Cataratos. Foi um jogo de torcida bacana. E o Leco fez o gol e a gente ganhou. Então foi legal né. Foi bom. É muito bacana. Tomara que o projeto lá continue também. E logicamente né. A gente chamar agora para o jogo. Esse grande jogo que é nesta sexta-feira 8 e 15 da noite aqui no Centro Eventos Calhans. Os ingressos como falei antes né. O pessoal daqui já foram vendidos mais de 500 ingressos antecipados. Mas a gente tem ainda durante toda a quinta-feira em 8 pontos de venda da cidade. É só procurar as redes sociais. E também a partir de 7 horas da noite, 19 horas aqui na bilheteria do Calhans. É um grande jogo realmente e com certeza para nós vai ser muito importante. Porque vale a liderança também passar de novo o Carlos Barbosa. E tentar lá no Paraná a gente conseguir essa liderança que é muito importante nesta primeira fase. Então jogamos. A torcida convocada já pela procura. Com certeza a torcida está presente. A sua equipe está nesta batida aí de final de primeira fase de liga. Tentando se posicionar para que a gente possa nos playoffs aí trazer os jogos todos para casa. E aproveitar e mandar um abraço aqui para os colegas aqui. É, está todo mundo mandando. Via Buiu futsal eles estão mandando aqui. É, todos eles. Fala de mim. O Gabriel. Fala do William. Maravilhoso. Já falei para ele assim. O Gabriel jogando muito. Arrebentando. O William da mesma forma. Tem o William como um irmão também que faz tudo pela equipe. E eu tenho certeza que a nossa equipe está bem servida de atletas assim. Para que a gente possa chegar ao nosso objetivo. Porque também tem um comprometimento muito grande aqui dentro. E todo mundo aí. Vou falar o nome. Vocês estão de sacanagem comigo. Mas eu tenho um carinho muito grande. Eles estejam abraçados. Eu tenho um carinho e uma fidelidade também muito grande por todos vocês. O William deixou o Facebook aberto lá no Vecher. Está todo mundo. O pessoal está falando aqui. Fala do que. Fala do açaí. Essa rapaziada não pode fazer. É açaí. É açaí cor. Tem que falar. Um abraço para o rapaziada. E mandar um grande abraço logicamente para todo mundo que trabalha aqui com o Jack Crona. Desde o Valdecir, o Victor, o James. Toda a comissão técnica. A rapaziada da base também que faz um excelente trabalho. O nosso querido William. O aparecido do Anisete Corrêa. Que segundo o César Júnior é o melhor mordomo do Brasil. A gente acha que tem isso também. Então um grande abraço a todos. Obrigado pela participação aqui nesse live. Era para ser uns 15 e 20 minutos. Passou aí dos 15 e 20 minutos. Um abraço para o Calota também que está na nossa retaguarda ali nos bastidores. Todo o pessoal que está aqui. O bairro, galera que está jogando lá. E amanhã 8h15 estreia do Jair e do Fernandinho. A gente vai ter um grande jogo também. O Vecher enquadra. Lógico, a gente vai esperar que a gente ganhe. Como o Sorocaba, o Magnus também vai querer ganhar essa partida. Para buscar essa liderança no final também. E deixar mais uma vez um abraço para o Leco e todo o pessoal da Liga Nacional. Um grande abraço a todos. E continuar acompanhando o esporte maravilhoso que é o futsal. E acima de tudo o espetáculo dentro de quadra. Claro que a gente vai fazer tudo para vencer sempre. A nossa torcida é de sair feliz. Mas a gente tem que preservar o esporte e o espetáculo que é o esporte. Um grande abraço a todos. Obrigado pela oportunidade. A gente está sempre à disposição. E parabéns à Liga pela iniciativa também de expor um pouquinho mais o atleta. O que o atleta pensa. Acho que é dessa forma que a gente consegue avançar junto dentro do nosso esporte. Então não perca o próximo bate-papo da Liga Nacional. Do Facebook e LNF. Um abraço para o Ricardo e para o Pedro também da assessoria de comunicação da Liga. E toda a rapaziada que faz essa gestão também da Liga Nacional. E a gente volta com certeza com outro clube e com outro ídolo na próxima semana. Abraço, rapaziada. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!